No século XV, Portugal foi o primeiro país a estabelecer uma rota de comércio marítimo com o Oriente. Seus navegantes cruzaram oceanos, expandiram as fronteiras do Império Português para além das terras conhecidas pelos povos europeus. Uma dessas fronteiras era uma terra misteriosa, situada a meio caminho das Índias, na temida rota ocidental que cruza o Oceano Atlântico. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há 500 anos. 500 anos, um novo mundo na TV. Em Pindorama, os homens da frota de Cabral procuraram conhecer a região. Os idiomas eram diferentes, mas os dois povos estavam sempre tentando um contato. Para que você compreenda a dificuldade dessas tentativas, a sequência a seguir será apresentada em som original com legendas. Os índios que estão, os índios que estão, creio em judeus, creio em judeus. Tenho de rádio, os índios que estão, oi, que tem troca de raíques. São banget, com os índios que estão, oi, muito longe deles! O que vem constantemente de raíques? São 100 anos, que foi umagger vậy? São 7 saídos que escutam a cor, oi, nunca II. Por que será que o gentil tanto olha pra minha pessoa? Não é pra vós. Crio que é pra vós colar, Capitão. Mófos! Mófos! Fugite! Fugite! Pode pegar. É dor de qualidade. Viver a melecai aqui, olhei, sei que o que fala. Entendi cá, rique-chá-que-calhaque. Ai, 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 sus! Estou cerca do senhor acolá. Será que possui uma criação? Mostra-lhes magrinha, poxa. Duó! Tem de verdadeiro terror? De certo, nunca gostaric numa sequer. Não se fare, não se fare. É uma galinha comum. É deildo. Os primeiros encontros foram cordiais. Portugueses e tupiniquins queriam se conhecer e satisfazer a curiosidade sobre a vida em mundos tão diferentes. Gostei muito deles. Até dançamos e cantamos juntos. O capitão chama essas pessoas de índios. Afinal, quem mora nas Índias são índios, não é? Os índios gostam muito do Diogo Dias. Isso facilita o nosso trabalho, porque a maioria deles é muito esquiva, desconfiada. Não, não. Não tive problemas com eles. São pacíficos, com certeza. Já me fizeram rir em várias oportunidades. O capitão só não gostou quando o índio velho tirou uma pedra verde dos beijos e quis colocá-la de qualquer jeito em sua boca. Desculpa. Não acho que eles queiram o nosso mal. Mesmo sem saber falar direito, eles brincam muito conosco. Fazem careta para as crianças. Talvez um dia até possamos chamá-los de amigos. Esses homens me preocupam. Não vi mulheres entre eles. Somente guerreiros viajam sem mulheres. Acho que não são guerreiros, porque não pintam corpo e nem carregam arco e flecha. São homens como nós. Cortam lenha para cozinhar, lavam suas roupas no rio e bebem água doce como todo mundo. Não gosto deles. Estão escondendo alguma coisa. No domingo de Páscoa, foi erguido um altar num local que os portugueses chamaram de Coroa Vermelha. Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa naquelas tempas. Olha! Que bonito! Estão beijando aquele adorno brilhante. Vamos fazer igual? Vamos! Agora tem que ficar sério, como eles. Vem, Nauá! Vem também! Veja, irmão! Que coisa maravilhosa! O milagre da fé! Se me contassem tamanho prodígio, eu nem acreditaria! Depois da missa, o conselho de capitãs decidiu comunicar ao rei de Portugal as notícias sobre a nova terra. Quando a expedição deixasse aquelas terras rumo ao Calicut, o navio de mantimento seguiria para Lisboa, levando as novidades. Não sei como eles não têm vergonha de andar para lá e para cá sem roupa nenhuma. São puros, como Deus os criou. Eles são homens ou são mulheres? Não dá pra ver! Estão todos cobertos! Será que fazem cocô e xixi como nós? Fazem! Escondem-se no mato e fazem! Não sei como aguentam calor cobertos daquele jeito! Talvez nem sintam calor! É mesmo! Que jeito esquisita! Estão olhando para nós! Como são tímidos! Querem se aproximar e não sabem como fazer! Estou ansioso para começar o trabalho de salvação desses índios! Eles são o melhor fruto a ser colhido desta nova terra! Dos vários degredados que também faziam parte da expedição de Cabral, dois foram abandonados na praia. Haviam sido expulsos de Portugal por terem cometido crimes contra a coroa. Seriam abandonados para sempre! Vão deixar esses dois? Já deixaram? Será um presente? Se for, eu mesmo não quero! Nem eu! Pra que será que ele serve? Pra gritar, eu acho! Não havia necessidade de ficar muito tempo em Veracruz. Fizemos os levantamentos necessários e estabelecemos ali a presença do Império Português. Quando Dom Manuel decidir, virão outras expedições. Os navios da esquadra levantaram âncora rumo a Calicut, principal destino da expedição. A caravela de mantimentos voltava para Portugal. Levava consigo uma longa carta de peruvais de caminha, descrevendo tudo o que acontecera naqueles dez dias. Espero sinceramente que os futuros leitores de minha carta percebam o quanto aqueles dias foram especiais para todos nós. Agora seria uma questão de tempo. Em breve, toda a Europa saberia que os portugueses tomaram posse de um lugar misterioso e cheio de riquezas. Histórias fantásticas surgiriam na imaginação do povo. Histórias falando sobre o Novo Mundo e seus habitantes. No próximo episódio, veja como os europeus receberam as notícias sobre a viagem de Cabral e sua passagem pela terra de Veracruz. Histórias Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto